Um vídeo de só quem é CLT ou quem já foi CLT, trabalhou como atendente Qualquer área de limpeza, arrumação, qualquer uma vai entender esse vídeo Quando chega aquele último cliente ou se não, quando é o último cliente E você tá com medo de chegar outro Aí você faz as coisas tudo na pressa A mesma coisa de uma açougueira aí Você for no açougue, você vai ver isso aí Nem os cortes eu vou fazer direito Porque deu a hora, não quer nem fazer hora extra Aí fora pra casa, rapidez Rapaz, que que é isso? É, no passado essa pessoa foi um açougueiro Foi na CLT, certamente Aí foi o último ou penúltimo aí E já tá atrasado Aí o outro tá pro último minuto Aí ele quer acabar logo, pô Cai fora pra casa Pra não atender nenhum outro Deu a hora dele, ele quer ir embora Coitado desse paciente, ó Desgrama, meu irmão É um açougueiro Mal treinado ainda, ó Tá, poxa E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL